Final de semana, acabou a espera, vem curtir com a gente, junta a galera Pega o baralho, joga o carteado, vira um naipe na mesa e começou a festa É o efeito compacto sobre a minha alegria Copag é o melhor, é o Copag que eu escolho pra fazer minha folia Copag é o melhor, a linha de baralho que faz do seu carteado a diversão completa Copag 139, a sua jogada certa Final de semana, acabou a espera, vem curtir com a gente, junta a galera Pega o baralho, joga o carteado, vira um naipe na mesa e começou a festa É o efeito compacto sobre a minha alegria Copag é o melhor, é o Copag que eu escolho pra fazer minha folia Copag é o melhor, a linha de baralho que faz do seu carteado a diversão completa Copag 139, a sua jogada certa